Vamos falar com o Tenente Silvio, nós estamos aqui no 15º Batalhão da Polícia Militar. Tenente, alguns coletes chegaram para Jatair? É, isso aí é uma reivindicação que foi colocada aí naquela audiência pública que teve na semana passada e o nosso Comandante-Geral, o Coronel Silvio Benedito Alves, juntamente com o nosso Coronel Ednilson, que é o nosso Comandante Regional, Major Davi Pires, que é o Comandante do Batalhão, eles fizeram esforços aí para que esses coletes pudessem vir aqui para toda a tropa pudessem vir aqui no batalhão. Agora, cremos aí que todos os policiais operacionais vão estar prontos aí com o seu colete balístico, que é um meio de proteger a vida do policial. Aproximadamente quantos coletes chegaram? São 83 coletes, que é uma quantidade necessária aí para que vai cobrir todos os policiais que trabalham no operacional. E havia policiais que ainda não estavam trabalhando aí com esses coletes? É, tinha alguns policiais que estavam sem coletes, mas agora acreditamos aí que com a vinda desses 83 coletes já foi solucionado todo o problema. E como será aí a distribuição, Tenente? Na verdade, os policiais, eles vão estar cautelando todas as vezes que eles entrarem de serviço, vão estar disponíveis na reserva e eles vão estar cautelando, cada um cautelando de forma individual. E também, não só para o projeto aí, mas também para as cidades próximas, como Serra Novos, a Polícia do Rio Doce, Caçu, Itarumã, Aporé, Itajá e Lagoa Santa. Esses municípios também serão contemplados aí com esses coletes. Muito obrigada, Tenente Silva. Nós estamos aqui, então, no 15º Batalhão da Polícia Militar. Falamos com o Tenente Silva sobre as informações dos coletes que chegaram, então, para Jatair. 83 coletes. Léo Carvalho, é com você. O Tenente Silva, 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 o